Todos nós aqui sabemos E experimentamos a misericórdia de Deus na nossa vida Esse amor generoso dEle conosco, não é verdade? Quantas vezes Deus insistiu na sua história? Quantas vezes Deus insiste na minha história? Deus não quer nos perder Eu me emociono de ver Que muitas vezes na minha vida Deus podia ter desistido de me amar Por isso que eu gosto de cantar o amor de Deus Se eu pudesse gritar para o mundo ouvir Esse amor que não se cansa Essa insistência de Deus é por isso Às vezes o mundo vai roubando isso de nós Mas Deus nos fez para sermos completos E Ele caminha conosco E por isso que eu quero cantar essa canção Porque nós sabemos que A graça de Deus é o que nos basta Dilemas sempre vão existir Dilemas sempre vão existir Os seus sonhos Queres alcançar Mas às vezes o não é a resposta Não quer dizer que o tempo é ruim Te peço, filho, confia em mim Pois meus planos são perfeitos E a base desses planos é você Te escuto cada vez que me procuras Talvez não vejas, mas eu colho as suas lágrimas Minha graça de Deus Minha graça te basta Minha graça te basta Escuta, filho Estou contigo Minha graça te basta 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 Cada vez que me procuras Talvez não vejas, mas eu colho as suas lágrimas Minha graça te basta Minha graça te basta Escuta, filho, estou contigo Minha graça te basta Minha graça te basta Sonho com você Filho amado Minha graça te basta Minha graça te basta Escuta, filho Estou contigo Minha graça te basta Minha graça te basta Sonho com você Filho amado Sonho com você Meu filho amado Minha graça te basta 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 Obrigado.